Seis pessoas ficaram feridas em mais um acidente na BR-070. Foi ali na altura de Ceilândia. Vou conversar com o Maíra Guedes, vai explicar pra gente como foi a batida. Maíra, muito bom dia. Oi, Juliano, bom dia. Bom dia também pra quem acompanha a UDF no ar. Essa batida, de fato, foi na 070, a rodovia que liga ali, Ceilândia, a Águas Lindas. E foi no sentido Águas Claras, viu, Juliano? Seis pessoas ficaram feridas. Foi um acidente que a cena assusta, muito feio. Esse carro que está capotado aí, esse carro mais escuro, é o que teria provocado o acidente. O motorista teria perdido o controle da direção do veículo. A gente observa que a pista está molhada, chovia na hora. E ele acabou capotando e batendo nesse outro veículo, mais claro, que está aí no acostamento. Havia seis pessoas, incluindo motoristas e passageiros desses dois carros. Essas pessoas foram socorridas, levadas para o Hospital Regional de Ceilândia. A boa notícia, Juliana, é que tiveram ferimentos leves, foram medicadas e foram liberadas no mesmo dia. Agora, como é de se esperar, o trânsito ficou realmente muito complicado. A gente acompanha nas imagens aí, as imagens do trânsito, já num segundo momento. Enquanto as vítimas estavam sendo resgatadas aí pelo pessoal do socorro, pelo corpo de bombeiros, todas as faixas da rodovia foram interditadas para facilitar o trabalho da equipe de socorro. E aí o trânsito ficou parado. Quando essas vítimas foram resgatadas, levadas para o hospital, aí sim, uma das faixas foi liberada, a outra continuou interditada para que a perícia pudesse ser feita, né? Para que a perícia pudesse ser feita. Agora, isso foi no sentido Águas Claras, esse problema no trânsito. O outro sentido também ficou complicado, mas aí por outro motivo, Juliano. Os motoristas que passavam por ali ficavam curiosos, abaixavam, diminuíam a velocidade ali do carro para saber o que estava acontecendo e aí também complicava o trânsito. Juliano. Muito obrigado, Maíra. Sete horas e quarenta e cinco minutinhos na capital do país. Realmente um acidente feio lá na 070. Daqui a pouco a Maíra Guedes volta com mais informações. Seis pessoas dentro desse veículo que seguia pela 070 sentido Águas Lindas de Goiás. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido. Está aí na tela para você. Sete horas e quarenta e cinco minutinhos. Não foi o único acidente desse fim de semana, não. Daqui a pouco a gente mostra.